Fala galera, beleza? Eu sou o Júlio Laiane e estou aqui para trazer mais uma novidade para você, é isso mesmo, e hoje eu estou aqui com essa novidade que acaba de chegar aqui em nossas lojas de login, que é o microfone condensador Blue Yeti Nano. Considerado um dos melhores microfones do mercado, tá bom? Eu vou falar um pouquinho aqui, coisa rápida sobre ele e vamos fazer também o teste do áudio desse microfone para que vocês possam ver o quão limpo e gostoso é ouvir essa maravilha. Galera, e vocês vão ver que depois, mesmo assim, sem fazer tratamento, sem mesa de áudio, sem nada, e como ele é USB, a voz é limpa demais, é muito clean, é muito limpa. Chega a dar vontade de ficar me escutando assim, de botar o fone e ficar... Entendeu galera? Vou falar um negócio para vocês aqui, família, ele tem dois modos, ele tem aquele modo cardioide, que é aquele modo que ele fica, ele vai captar o que vem de frente, o microfone, né, e na parte do fundo ele não capta nada, beleza? E ele tem também o homem direcional, que ele pega de todos os lados, então, quando a gente ativa, tem um botãozinho aqui atrás, beleza? Tem esse botãozinho aqui atrás que você escolhe se você quer deixar no cardioide ou no homem direcional, clicando nesse botão aqui. E ele tem um botão também, e aqui embaixo, galera, na parte de baixo desse microfone, tem a conexão dele, que é a conexão USB, e tem uma conexão para fone de ouvido, caso você queira fazer a configuração e se escutar. E aqui nós temos o botão de volume do microfone, onde você pode ajustar o volume da captação de áudio desse microfone, tá bom, gente? Aqui na caixa, galera, fala que ele é muito bom para podcast, para game streaming, isso a gente já sabia. Para Skype, Discord, qualquer plataforma de comunicação, você vai ter uma ótima qualidade de captação de áudio. E para quem canta também, ele é muito bom, você que toca violão e canta aí, ele é o microfone também muito procurado para as pessoas que fazem esse tipo de vídeo para o YouTube, ou até mesmo quer fazer uma coisa mais profissional ali dentro de casa. O bom é que o homem direcional, se tiver duas pessoas cantando no mesmo lugar, a voz vai captar das pessoas, se estiver um do lado do outro, está na frente, vai captar a voz de todo mundo, e fica uma coisa linda, não vai ficar falhado, uma voz mais baixa do que a outra, não, galera, vai ficar top, 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 top demais o áudio na hora da captação. Galera, lembrando que ele vem com esse tripé aqui, aqui nós temos duas engrenagenzinhas que a gente pode regular, porque assim, essa engrenagem é para você apertar e folgar ele na hora de ele fazer esse movimento aqui, ó. Se você folgar um pouco, ele fica mais molengo, tá vendo? Então você ajusta o lugar que você quer deixar, aperta bem de um lado, aperta bem do outro lado e pronto. Para deixar melhor ainda, galera, se você estiver usando um ventilador ou alguma coisa que jogue vento diretamente aqui na parte da captação, é só você comprar um pop filter e colocar aqui, que ele vai ajudar você aí para a gente ter melhor qualidade de áudio também, porque assim, já é maravilhoso, família. Aqui embaixo a gente tem a furação do suporte, para que a gente possa usar naquele braço, né, de suporte, aquele braço que a gente tem dobrável, bonitão, muito lindo. A gente gosta de usar para poder usar ele aqui assim, de frente para a gente. A base dele é muito pesada, é muito boa, tá? Aqui embaixo tem um emborrachadozinho aqui, que lembra muito EVA, muito parecido com EVA. Mano, ele é muito top, galera. Vocês têm que ver funcionando, tá? É uma pequena, é tipo, mano, eu não tenho nem o que falar, ele é maravilhoso. Então vamos para o teste, porque só lá para vocês verem a diferença do lapela para essa beleza aqui, filha. Vocês não têm noção de como está isso aqui, filha. Bom, galera, estamos aqui na mesa, né, com o belíssimo microfone da Blue Yet. E é o seguinte, gente, agora a gente vai fazer o teste de áudio para vocês. Espero que vocês gostem, porque eu já escutei. E, mano, tá muito, muito, muito bom. A qualidade, muito boa, não sei nem como falar, de tão emocionado do que eu estou. E olha que eu estou acostumado a usar microfone condensador, mas esse daqui me deixou de um jeito assim, apaixonado. Gente, é o seguinte, vamos aqui agora para o PC, para você poder ver a qualidade desse microfone. Você está me escutando agora pelo lapela, pelo microfone que está aqui. Aí vocês vão me escutar pelo PC aqui, que eu vou usar aqui, o gravador. Vou fazer aqui uma marcação para o meu editor. A partir de agora, o áudio que vocês estão escutando é do Blue Yet Nano, é isso mesmo. Esse áudio maravilhoso que vocês estão escutando agora é do microfone Blue Yet Nano, na cor grafite. Onde ele já vem com esse suporte aqui, com esse tripé muito, muito bom. Com esses ajustes, ele é homodirecional, tá bom, e cardioide também. Gente, o microfone é muito bom, vale muito a pena. E você encontra esse microfone em nossas lojas login, tá? Observe que eu estou falando, olhando meio que para a câmera, porém ele está aqui na minha lateral. Se eu falar virado para ele, a qualidade ainda fica melhor ainda. Observe, vamos supor que eu estivesse fazendo uma live ou alguma coisa. Fala galera, beleza? Estamos começando agora mais um vídeo para vocês. E nesse vídeo vocês vão ver a qualidade do microfone Blue Yet Nano. Espero que esse microfone surpreenda todos vocês, porque a qualidade dele é incrível. Galera, e se você gostou desse vídeo, vamos finalizar assim. Se você gostou desse vídeo, deixe seu likezão, se inscreve, compartilhe esse vídeo com seus amigos. E não esquece, mano, você encontra isso em nossas lojas login e em nosso site, que vai estar aparecendo aqui para vocês. Mano, não dispense essa oportunidade, porque são poucas unidades, beleza? Aproveita, compartilha, deixa o like. Tamo junto, é nóis. E espero que vocês tenham gostado, hein? Espero que vocês tenham gostado, porque, meu amigo, esse microfone é absurdamente absurdo. Tamo junto, é nóis. Um beijo do Baiano. Fui. Tchau. Obrigado.